E aí gente, eu sou o Locke e hoje eu vou mostrar uma addon que vocês me pediram muito pra trazer recentemente. Ela adiciona mais de 100 animais aqui dentro do Minecraft de 1.2.10, que serve tanto para o celular e também para o Xbox. Adiciona leões, vários animais marinhos, baleias, tubarões, mas antes de tudo, deixa o likezão aí embaixo, bora bater uma meta maneira, já que vocês pediram muito pra trazer essa addon. E se você é novo aqui no canal, tá esperando o que meu filho? Se inscreve aí embaixo, tem um botãozinho vermelho, clica nele e depois clica no sininho pra receber as notificações e as enquetes que eu faço lá na aba comunidade. E uma outra coisa, pra quem gosta da série de Pokémon Great, hoje vai ser episódio novo, que no caso era pra sair um, só que hoje vai sair sem falta. Então, se você tá vendo esse vídeo já no final da noite, man, vai, entra no canal porque vai ter episódio novo de Pokémon, isso eu garanto. E assiste os dois, tá saindo mais de um vídeo todos os dias aqui no canal. O lookzão é pra comemorar, mano, hoje a gente tá aqui mostrando a addon, que é a galera mais bad aqui no canal, que é o Y-Creators. E estamos aqui com ele hoje. Pra quem não sabe, essa addon é incrível, mano, incrível. Ela foi criada por um brasileiro que tem canal, que é o Y-Brothers, Gabriel. Então, obrigado, Gabriel. Gostou? Travou tudo. Bom, gente, essa addon aqui, obviamente, vocês já estão vendo pelo título, adicionar animais diferentes, exóticos, podemos dizer assim. Podemos dizer, eu acho que é isso. Alguns animais você consegue montar neles e... É, eu? Sim. Olha o elefante, mano. Nossa, o elefantão. Tem tanto elefante asiático e elefante africano. Sabia que tem diferença? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Da orelha? Olha só, o africano é muito maior do que o asiático. Ai, meu Deus, ele vai... Ele vai morrer na... Ele tem de grande, ele tem de meio burro. Ele é meio burrinho, ele é meio burrinho. Ele tá pulandinho de alegria, eu acho que ele até tá com alegria. Qual é o seu daquilo? Uhul! Ele já tá falando. Deixa o like aí embaixo, galera. Porque, olha só, esse vídeo aqui, como tem mais de 100 animais no Minecraft, eu vou mostrar todos pra vocês. Mas eu vou mostrar de um jeito diferente, então espero que vocês comentem aqui embaixo. Se vocês vão gostar desse estilo que eu vou trazer ou não, belezinha? Assiste até o final pra você entender. Pra você montar no elefante, você precisa domesticar ele com bolo. Então a gente dá bolo aqui pra ele. Come bastante. Ó, ó, conseguiu, tá vendo? Tá montado nele. Aí eu clico em E e aí eu consigo colocar a cela. E olha que bonita é a cela, mano. Uhul! Eu também quero, vou pegar o outro então, posso? Você pode pegar o outro, é só você dar bolo pro outro, colocar uma celinha simples, aí você consegue montar nele. É agora, cadê? Nossa, ele fugiu. Mano, olha que elefante lindo, galera. Olha isso aqui, mano. Que louco você conseguir montar em um elefante aqui. Ih, uma coisa que você pode... Ai! Ai! Você foi morto, mano. Mano, um lince me matou, velho. Um lince me matou. É um lince? É um gato, tipo um felino. Gente, outro animal interessante também aqui é o camelo. O camelo também tem essa função de você domesticar. Você pode dar trigo pra ele e aí ele vira seu. Aí você consegue colocar a celinha nele, ó. Meu, o camelo é bonitão, hein? Olha lá, igual os villager ali, ó. Aqui, as villager aqui, ó. É, tem uns villager aqui loucão. Esses villager aí, mano, você pode encontrar eles no deserto. Isso aqui eu não sei porque eles estão todos loucos. Ah, porque eles estão presos aqui, ó. Esse aqui é tipo o chefe do rebanho, você viu? É, é tipo o chefe da gangue. Ele fica puxando eles lá. Olha que da hora. É tipo aquele cara que vende camelo. Na verdade, não vende, aluga. O alugador de camelo. É, exatamente. Mas é meio da hora, tipo assim, que todas as células, elas têm diferenças aqui com os modelos. Olha aqui. Realmente parece que você tá realmente com um bagulho em cima do camelo. Que louco. É um detalhe muito da hora. Tem aqui também o outro animal que você pode mostrar, que é o avestruz, mano. O avestruz também é um animal que você consegue fazer isso, só que você tem que dar batata pra ele. Isso, monta um avestruz aqui, sério. É, fião. Monta um avestruz também. Ele tem selo também ou não? Não, ele só tem uma selinha simples, tá vendo ali? Nossa, tá vendo pequeno. Olha como ele corre rápido. Olha, é rápido. O avestruz é rápido, fi. É uma avia lendária. Tô montando ali, ó. Ó, ó. É o Flash, o Barry Allen? Perninha, perninha. Perninha, perninha. Perninha, perninha. Mano, é muito da hora. E é lógico que esses animais vão tudo spawnar no seu mundo. Olha aqui, vocês já estão vendo passarinho, beija-flor. Tem de tudo aqui, tem de tudo. Só que aí que tá, mano. Tem um outro animal também que é interessante, porque tem uma mecânica legal e eu quero mostrar isso pra você. Que é o Javali e o Suricato. Ó, esse é o Javali e esse é o Suricato. Esse não são o que eu tô pensando. É, olha isso, olha isso. O Timão e o Pumba, que da hora. Vai, o Timão e o Pumba, velho. Timão e o Pumba. Hakuna Batata. É lindo de se ver. Hakuna Matata. Sim vai entender. Os seus problemas. Você deve esquecer. Isso é viver. Agora a galera foi embora mesmo. Ah, mano. Todo mundo gosta dessa música. Fala real. Essa é a melhor música da história de todos os filmes de animações. E olha que legal, mano. Ele fica montadinho em cima do Javalizinho aqui, que nem no filme, mano. Muito da hora isso. Muito legal mesmo. Um outro animal aqui que eu quero mostrar pra você é o famoso tubarão, Lukezão. Tubarão, mano. Vamos pra água? Bora, tem um riozão aqui do lado. Ih, mas aí que tal. O tubarão não sobrevive no rio, não, mano. Ah, mas esse rio aqui, esse marzão aqui do Egito, não? Acho que não, mano. Acho que não. Ó, tem um antilupa aqui. Olha você aqui, Luke. Onde eu? Aqui o Luke aqui, galera. Ó, até com os chifres, os mesmos chifres. Aí. Fala aí, Lukezão. Tira uma foto aí comigo, Luke. Oi. Nossa, que cara grosso, mano. Matou o bicho. Tá, eu vou botar primeiro o tubarão baleia, que é o tubarão amigável, podemos dizer assim. Que da hora. Olha que da hora que ele é, mano. Ele é grandão. Sabe que o tubarão baleia é um dos maiores animais do mundo do reino animal? Caramba, é o maior, mas de todo o reino animal? Aham, é, o maior de todo o reino animal. Que louco. Ele é bem grande, mano. Ó, que grande, velho. Aqui no joguinho, ele é bem legal. E tem também o tubarão branco, galera. Cadê? Olha o tubarão branco, mano. Ele vem com tudo. Ó, os dentão. Ó, os dentão já tá abrindo a boquinha já. Cuidado que ele vai te dar aquelas bondidinhas, hein? Vai comer os peixes, olha lá. Vai comer os peixes, olha lá. Como ele vai. Ó, ó. Esse filme é o tubarão? Lógico que eu já vi esse filme. Esse filme é clássico. É aquele outro lá, é Sharknado. Sharknado também eu já vi, mano. Infelizmente, eu já vi também. Já viu, é... Por água abaixo? Quem não... Nossa, mas não tem tubarão lá, vem. Por água abaixo não tem um rato. E o filme Fantástica Fábrica de Chocolate? Nossa, esse é do Johnny Depp. Johnny Flamengo. Dá, mas esse do Johnny Depp é o pior. Você já viu o primeiro? Nossa, aquele é feio, hein? Não, aquele é o melhor. Ó, Fantástica Fábrica de Chocolate. Ó, cabeçudinho, ó, cabeçudinho. É um demorizinho? É um filhote de suricato, mano. É um filhotinho? É um filhotinho. Bonitinho? Ele tem que... Ele parece um noop, né, mano? A cabeça dele é enorme comparada ao resto do povo. A orelhinha dele, ó. A orelhinha, a orelhinha. Parece um cachorro. Ai, meu Deus, ele é muito esquisitinho. É uma mistura de fofo com esquisito. O chimpanzé também é legal porque ele tem a mecânica do filhote ficar em cima dele. Só não sei se vai ver um filhote aqui. Ó, veio um filhotinho. Ó. Ai, que bonitinho. Que da hora, mano. Muito fofinho, né? Ih, vai dentro da água. Tem tubarão aí, chimpanzé. Não pulou não, chimpanzé. Fica aí, fica aqui. Fica aqui quietinho porque ali tem tubarão e você vai morrer. Sabe que chimpanzé não sabe nadar, Luke? Sério? Sério, não. Precisa saber disso. Mas os outros macacos sabem nadar? Não, eu acho que não. Mas o chimpanzé, exclusivamente, eles morrem muito por causa disso. Se cair na água já era. Ah, deixa eu ver se esse aqui também é. É, no caso, o bebê saiu do... Nossa, o pequenininho pulou e voltou. Ó, ó, tá pulando, tá pulando. O bichão tá louco. Tá doidão, tá doidão. Muito da hora. Essa adiciona zebras, adiciona crocodilos, guaxinim, arbutres, pandas vermelhos, ursos pardos, jabutis, tucanos, narval, águias americanas, focas, topeiras que entram embaixo da terra, tigres de bengala, tigres albino, tamanduá bandeira, rinoceróis com chifres afiados, lontras, linces, javalis, leões, hipopótamos gordinhos, canguru, búfalo africano, porto cor-de-rosa, zão, gazela de Thompson, óregos, opacas, lindas, veados, girafas com os pescoços gigantes, onças pintadas brasileiras, morsas, orangutangos, oritorrincos, pinguins imperadores, baleia azul, eu sou uma baleia, águas vivas, acholote, alces, lindos, baleia, orca, dragão de komodo, formiguinhas, patos, bem esquisitos, calanguinho, camaleão, cisnes lindos, coalas fofinhos, coalas não tão fofinhos assim, demonicos, coiotes, cacatuas, cervos, corujinha, okaps, fenecos, emas, jiqui-jiqui, castores, capivaras, burilas, chinchilas e flamingos. Bom galera, como vocês viram, essa foi a Adam, cheio de animais, cheio de coisa legal pra você explorar dentro do seu Minecraft. Se você viu o vídeo até agora, deixa o seu like, mesmo eu pedindo no início, mas tem aquelas pessoas que querem esperar o vídeo inteiro pra ver se vale a pena deixar o like. Curtiu? Deixa o like aqui embaixo, não esquece, não sai do vídeo, por favor, sem deixar o like. E comenta aí embaixo se vocês gostaram desses takezinhos que eu fui mostrando todos os animais, porque senão ia ficar um vídeo mega gigantesco, eu te garanto que ia ficar muito chato. E uma outra coisa, se inscreve aí no canal também e ativa o sininho pra você receber as notificações. E não esquece que todo dia tá sendo mais de um vídeo no canal. É importante também você me seguir no Instagram, arroba jolio claudio underline lock. Você já me segue lá? Todo mundo que é inscrito e fiel aqui do canal tem que me seguir no Instagram. Se você não tiver conta, segue do seu pai, da sua mãe, da sua tia, do periquito. Mas o importante é você seguir pelo menos com alguma conta lá no meu perfil, belezinha? Estamos combinados? Eu indo nessa, um grande abraço a todos. Beijo da Falou e tchau. E fui, falau.